Camila conta ao filho que foi violada e que Isabel é fruto dessa violação. Bruno começa a baixar a guarda e Camila aproxima-se dele, dizendo que faz tudo pelos filhos. Ana Clara está furiosa com piedade e Deus diz que vai apresentar queixa da tia Ponto Raíssa, pergunta a Paulo porquê que arriscou tanto por ela. Jaques diz a Carlos que ali Dalva já tem um caso há algum tempo, tendo que casar com ela de modo a que Dalva seja legalmente a mãe de Patrick. Jaques pede Dalva em casamento. Isabel entra no quarto e fica surpreendida.Luis conversa com o Zé que lhe diz estar a sofrer muito com a separação e que Diogo é o seu primeiro grande amor. Ana Clara liga a Luís e diz que tem uma coisa para lhe contar.Raiça revela que pensou em Paulo, enquanto esteve presa e fica desiludida por ele dizer que a monge nunca poderão ser mais do que amigos. E aí E aí E aí E aí E aí